E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo pessoal eu quero mostrar um aplicativo que dentro dele tem mais 32 aplicativos, olha só, Smart Kit, são 32 aplicativos em um pessoal, que vai desde um bloco de notas a um vibrômetro, certo? Olha só, tradutor, dicionário, exercício, gravador de áudio, metrônomo, esse aqui pessoal, para quem gosta de estar mexendo com áudio e vídeo, dá para cortá-los, tá bom? Por que mexe com edição de áudio e vídeo? Esse aqui é para cortar os áudio e o vídeo, gerenciador de arquivo, lanterna, espelho, é só um espelho esse aqui, tá bom pessoal? Vai abrir a câmera dianteira do seu pareio para poder mostrar a você, só isso. Esse aqui também, não sei para que serve, mas vai abrir a câmera traseira, certo? Leitor de código de barras, checklist, esse checklist aqui pessoal é mais um bloco de tarefas, tá bom? Cronômetro, gerenciador de bateria, limpador de memória RAM e cachê, esse aqui é um ábaco, para quem mexe muito com cálculo, matemática, tá ok? É uma ótima ferramenta, calculadora, conversor de valores, tá bom? Para euro, dólar, essas coisas, e esse aqui é conversor de unidade, esse aqui eu não sei para que serve, tá bom pessoal? Esse aqui é um nivelador, para quem mexe com nível, essas coisas, tá bom? É um nivelador, medidor de batimento cardíaco, compasso, altímetro, esse altímetro também não consegui entender para que serve, tá bom? Esse magnético também não consegui entender, mapa, funciona bem, tá bom? Ele trabalha de acordo com o posicionamento do seu GPS, tá? Esse aqui também eu não consegui entender, tá bom pessoal? Esse aqui é uma régua, tá? De 10 centímetros, esse aqui é um velocímetro, esse turner aqui pessoal, eu também não consegui entender ele, e esse aqui pessoal, é sondímetro, é um decibelímetro, tá bom? Esse aqui é um decibelímetro, você abre ele e vai medir a quantidade de decibéis que há no ambiente. Agora o mais importante aqui pessoal, eu quero ensinar um truquezinho para vocês. Aqui pessoal, nesse gravador de áudio, o método dele de usar, vamos dar uma conferida aqui. Olha só, eu vou colocar ele para gravar. Está gravando, vocês vejam bem lá em cima, ó. Está vendo? Mostrando a notificação de que o gravador está ativo. O que que acontece pessoal? Se de repente quer pegar, quer postular para estar gravando, às vezes a conversa de alguém, você quer saber o que está acontecendo e se de repente a pessoa vê o celular ali, pega e de repente vai clicar até ali, vai ver o ícone ali, vai perceber que está gravando. Para quem entende, vai saber que está sendo gravado, certo? Agora eu quero ensinar um macetezinho para vocês. O que vocês acham de gravar áudio sem mostrar as notificações. Vamos lá conferir? Então vamos sair do aplicativo. Vamos aqui em configurações. Aplicativos. E aqui você vai procurar ele. Está aqui. Smart Kit. Pessoal, apenas atentem para um detalhe. Do Android 5.0, para quem tem Android 5.0 para baixo, tá? Aqui, logo abaixo de desinstalar, ou às vezes embaixo do ícone do aplicativo, vai ter um quadradinho com um Vzinho dentro dele, escrito assim, exibir notificações. Clica nesse quadradinho e o Vzinho vai sair. Pronto. Acabou. Você vai poder gravar o vídeo, você vai poder gravar o áudio normalmente e ninguém vai saber que está gravando. Agora, pessoal, do 6... Agora, para quem tem Android 6.0 para cima, clica aqui, ó, notificações. E aqui, ó, bloquear tudo. Acabou o problema. Vamos voltar lá para conferir. Vamos abrir aqui, novamente. Gravador de áudio. E agora, vamos ao teste, pessoal. Vamos gravar novamente. Gravando. E olha lá, cadê o ícone? Vamos sair agora. Ó, vocês podem ver, ó. 5, 6, 7, está correndo. Vamos sair. Vai deixar o áudio aqui gravando em segundo plano. O aplicativo funcionando em segundo plano. E pronto. Ninguém está sabendo de nada. Vai abrir o seu aparelho, vai mexer lá, vai curiar. E nem vai saber que está sendo gravado o áudio. Tá certo? Agora, olha só. Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó. Está correndo o áudio. Está correndo. Está gravando em segundo plano. Entendeu, pessoal? Para quem usa muito esse tipo de coisa, esse aqui é uma ótima ferramenta. Mas um excelente recurso para poder estar gravando o áudio sem o celular estar mandando notificações de que está sendo gravado. Beleza? Pessoal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O link é direto da Play Store. Está ok? Não vai ter nada de encurtador, de URL, nem nada. Tá bom? Eu não uso essas coisas. Tá ok, pessoal? Se você gostou, dê like. Não gostou, dê like também. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. E eu estou com a novidade, pessoal, também. Criei um canal no Telegram. Peço aí a ajuda, o apoio de vocês. Tá bom? Para estar seguindo. Vou estar postando vídeos por lá também. Cada vídeo que cair aqui, vou jogar para lá. Links também de aparelhos, da Gearbest. Vou estar postando tudo lá também. Tá bom? Promoções, tudo. Então, peço o apoio de vocês. Me ajude e vamos crescer todo mundo junto. Tá ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. King se despedindo. E tchau.